É uma espécie de simplex, chama-se Sistema de Informação de Animais de Companhia, a base de dados nacional e única para furões, gatos e cães. Se já tem um animal registado, nada muda e os dados são transferidos automaticamente para o SIAC. Se tem um animal para registar, os passos são mais simples. No caso de não haver ainda microchip implantado, tem um ano para registar o seu cão ou gato e quatro para o seu furão. Mas todos os animais nascidos depois desta sexta-feira, 25 de outubro, passam a ter apenas quatro meses para fazer o registro. Mas agora, todo o processo passa a envolver apenas os donos e os veterinários dos animais e já não é preciso ir às juntas de freguesia pedir uma licença. Este bilhete de identidade digital daquele que é a sua companhia existe para a segurança de todos. Por isso é que as regras são diferentes para os cães potencialmente perigosos. Esses têm que ser registados pelo veterinário municipal e é obrigatório que os proprietários andem com a licença de detenção quando vão passear com estes animais. O custo anual do novo registro é de 2,5 euros. A ausência de registro implica uma multa que começa nos 50 euros, chega a mais de 3 mil para pessoas singulares e quase aos 45 mil euros no caso das pessoas coletivas.